Música Gente, mais um Carinariando pra vocês. Cheguei pra posse do nosso amigo, hoteleiro, empresário, Isaac Pires, que está acontecendo aqui no Hotel Mercury, que é um dos hotéis da Rede Pires. E nós vamos aí catar algumas autoridades, algumas pessoas interessantes. Certamente haverão muitas que estão participando desse evento aqui na saída da cerimônia, que empossou então o hoteleiro Isaac Pires como o novo secretário de turismo municipal. Enquanto isso, a gente vai dar uma volta lá embaixo, no lobby do hotel, pra vocês conhecerem um pouquinho. Música Vamos ver como é que está o evento, não é uma espiadinha. Música 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 Bom, saída do evento que empossou o nosso amigo, empresário e hoteleiro Isaac Pires. E aqui eu estou com a Margot, que é agora presidente do Convention Bureau de Balneário Camboriú e região. Convention Bureau Costa Verde Mar. Não, Convention Bureau de Balneário Camboriú. Balneário Camboriú convida. Balneário Camboriú convida, que nasceu inclusive dentro do Sindicol. O Sindicol é padrinho e tem participação nessa empreitada, né? Sim, há 10 anos atrás, né? Os empresários reunidos dentro do Sindicato de Hotéis viram essa necessidade de ter uma entidade, né? Para trabalhar diretamente no apoio à captação de eventos e fomentar toda essa atividade, né? O Sindicato de Hotéis já tinha suas atribuições ali sindicais, né? Como entidade e dentro do Sindicol nasceu ali o Convention Bureau. Sindicol que deu a luz ao Convention Bureau, viu? Jair, e você? Vem cá, vem aqui do meu ladinho, vem aqui do meu ladinho, vem aqui do meu ladinho. GWG Eventos, é isso? Não, BNT, é BNT Feiras e Congressos. GWG não existe mais. É? Já mudou? A GWG surgiu BNT Feiras e Congressos. Já andou a fila? Já, já, faz tempinho já. E agora é BNT Feiras e Congressos. E BNT, eu soube que está acontecendo em outros lugares, além de Balneário Camboriú? Perfeitamente. Já BNT no Brasil 18 anos, aí exatamente 5 anos começamos a fazer a BNT Argentina, que é em setembro. E neste ano, vamos além, vamos para o Chile. Em setembro também faremos a BNT Chile. Olha só que interessante. Falando em chilenos, essa temporada, Margot, chega mais aqui também. Eu notei a diminuição dos turistas chilenos em fevereiro. Tu também, fica aqui. Já fica aqui junto. Margot, você que é hoteleira, o que você me diz? Olha, o mercado, os hoteleiros que trabalham com o mercado chileno não deram esse feedback. Realmente eu não tenho a informação tão exata para te dar, porque eu não trabalho tanto com o mercado chileno. Mas eu penso que trabalharam, trabalharam bem. O chileno, ele prestigia Balneário Camboriú naquele momento onde é mais forte. É fevereiro ali, né? Fevereiro que ele vem com força. Vem em setembro agora também. Daqui a pouquinho a gente já está em setembro, o estudantil vem forte e tem pedidos. Eu tenho pedidos já para novembro, dezembro. Acho que vai ser legal. Que bom. Agora ela, como convention bureau, vai ficar sabendo melhor desse mercado. Sim, muitíssimo melhor. Cadê os gênios? Nós, com a percepção do Chile, estamos levando os empresários no Chile para pegar essa fatia que é boa também. Não ficar somente com o argentino, não. Claro, todo o Mercosul interessa muito por aspectos geográficos. Nós somos a primeira praia de areias escaldantes e mares tranquilos. Pois é, quem vai para o rio acha a praia muito fria. E é a nossa mais quente que no rio. E perigosa, né? Mar aquele de arrebentação bem forte na areia, na orla. Bom, me despeço de vocês. Tem um coquetel delicioso ali fora. E vou à cata dos gênios, do geninho boys. Vamos ver onde é que ele se meteu. Vamos lá. Olha, essa pessoa é multifacetada, competente, inteligente, irreverente. Só eu, né? Meu, inteligente, tudo de bom e melhor. Fala, quais os projetos, onde é que tu anda, como é que tá a vida? Eu ando pelo mundo, Carina. Eu que pergunto onde é que tu anda, mulher, com esse microfone na mão. Pelo outro mundo. Pelo outro mundo virtual. Não, eu ando bem, graças a Deus. Humberto Carreiro, como você sabe, né? Deus sabe até quando, e eu também, né? Mas isso é que é o mundo da vida, né? Eu acho que a vida a gente tem que desfrutar, aproveitar, continuar com as nossas amizades, não é? Isso que é importante. Apesar de a gente ficar um tempão sem se ver e sem se falar até, mas é sempre a mesma coisa quando se encontra. Sempre o mesmo carinho, sempre o mesmo afeto, isso que é importante. Os verdadeiros permanecem. Exato, olha só, os verdadeiros permanecem. E hoje que você tá aqui na Secretaria de Turismo, eu já fui na aposta do Isaac, eu fui da Secretaria de Turismo, Eu lembro que o dia que eu resolvi sair, uma pessoa olhou pra mim e falou Ai, Geninho, você sabe que a partir de agora esquece gente te convidando e te batendo nas costas, né? Daí eu olhei pra ela assim, destas pessoas, você sabe o que eu quero? Ela falou o que? Eu falei distância. É isso aí. Entendeu? Então eu saí, continuo com os amigos e tá tudo ótimo. Eu quero que você diga, pra que pros nossos telespectadores, não, os nossos internautas, que é uma TV online, Qual foi aquela, o que originou aquela história do cupido brasileiro? Que inclusive te rendeu uma entrevista no Jô Soares, no Jô 11 e meia naquela época. É, não desenterra, é negócio de cupido. Não, mas é algo lindo e maravilhoso, que Balneário Cambori tem que saber. É verdade, fiz um trabalho de relacionamento afetivo, né? Estudando sobre esses relacionamentos. Aquele varal da praia, que eu achei o máximo. O varal do amor, emplacamos o Jô Soares, Ana Maria Braga. Livros. Livros, Marília Gabriela, né? Marília Gabriela eu não sabia. Foi, em frente com o Gabi, vários programas. Você viu, eu tive meu momento de fama. Não, o momento de fama, fama é você. Mas a fama não é tudo. Não, não é. O negócio é você ser feliz. Fama quando vem junto com felicidade, com competência, com realização. É verdade, é verdade. Aí a fama faz parte. Só deitar na cama agora. É isso aí, mas bom te ver, viu? Beijo, Gênes. Bom, vamos ver quem mais a gente encontra por aqui. Tudo bem? Tudo. Soube o que você me ligou hoje. Soube pelo Mariano, mas eu não recebi a ligação, não. É que os amigos a gente sempre lembra, né? De ligar. Eu sei que você já ia participar, já ia estar aqui. Mas é uma satisfação você agora... Repórter, TV daqui. Que legal, que legal. Eu tenho um programa na TV daqui chamado Karin Ariano. Que legal, sucesso. Eu já te vi algumas vezes. Já viu? Sucesso, sucesso. Obrigada. Eu sei que contigo aí, essa equipe aí vai... E continuas tu na equipe? Continua. Agora é um novo desafio, né, Karin? É um novo desafio, mas eu acho que sempre no turismo, né, sempre com um pezinho no turismo, né, nós trabalhamos com hotelaria, então diretamente no turismo, em todos os assuntos nós estamos envolvidos. Ok. E nós estamos muito contentes em ter um hoteleiro como secretário de turismo também. É isso aí. Obrigado. Sucesso. Eu te agradeço. Beijo. Tchau. Carlos Humberto Silva está deixando a Secretaria Municipal de Turismo em super, mega, grande estilo, passando a faixa para o hoteleiro Isaac Pires, ele também que já foi hoteleiro, construtor, empresário de Balneário Camboriú. E agora, outro desafio, Carlos? O desafio agora é voltar a trabalhar lá na minha empresa, né, sem empresa, vou empresário nunca larguei, mas foi uma experiência muito boa, foi uma experiência que eu agradeço ao prefeito Hélio Superdito por ter vivido, essa experiência de um ano à frente da Secretaria de Turismo. Bons momentos, é um, realmente, Balneário Camboriú é um destino turístico muito importante no Brasil, é um destino reconhecido no Brasil e no Mercosul. E eu tenho certeza que agora com o empresário Isaac Pires também vai dar continuidade, vai incrementar, vai trazer novas ideias, principalmente com o apoio, né, de todo o trade turístico, principalmente de vocês, do sindicato, também da hotelaria, e por esse grande apoio que teve a comunidade de hoje na sua posse. Sim. E a política, você me falou, posso contar, que vai capitanear aí a coordenação da campanha dos democratas, é isso? Corretamente. O democrata faz parte do governo Hélio Superdito, já hipotecou o seu apoio a essa administração, né, recebemos todo o apoio do prefeito quando eu fui gestor da Secretaria de Turismo, como tem também recebido o apoio do prefeito na Secretaria de Educação, então fazendo um trabalho significativo na Secretaria de Educação, como o Aurí faz também no planejamento. E, ó, capitada democrata, eu sou presidente democrata. Ah, que legal, ó, que símbolo bonito. E volto agora a coordenar todo o nosso trabalho com o democrata, a eleição começa agora, e muito difícil, vai ser uma eleição bastante difícil, principalmente para a vereadora, né, e já nos reunimos e com certeza o democrata vai estar junto, apoiando a reeleição do atual prefeito, até porque a gente faz parte desse governo que está, né? Gente, é uma figura super acessível, foi na Secretaria de Turismo, competente, simpático, solícito, tudo de bom, e eu que agradeço a parceria do Sindicato com o Tico. Obrigada. Valeu, querida. Valeu. E aí Tu vais riscar o Adolfo e colocar o Claudio por cima? Não. Jamais. Eu acho que foi uma homenagem muito justa a um pioneiro aqui de Balneário do Camboriú, que foi meu avô. Eu sabia que o teu avô é que tinha vindo pra cá, pensei que tivesse sido teu pai, seu Claus. Foi teu avô. Foi meu avô juntamente com os filhos, né, que no caso meu pai, meus tios, minha tia. E depois meu pai casou aqui E eu já nasci aqui em Boa Norte, Camboriú Tu nascesse aqui? Ah, jura? Nasci quando era Camboriú ainda, né? Sim Nasci de parteira, não tinha hospital Isso que eu ia falar, nascesse em casa, então Nasci no Hotel Fisher, no antigo Hotel Fisher E... Uma homenagem, acho que foi justa Até porque o Hotel Fisher, nos anos que existiu Ele sempre teve uma ligação muito grande Com a comunidade da Barra Muito bem, muito Dignamente Uma pergunta, dúvida que eu tenho Sempre te encontro e esqueço de Perguntar O Fisher, o antigo prédio, ele foi Tombado, afinal, ou não? O antigo, não foi? É um mercado, né? Tão característico já Tem muita coisa característica Em Las Vegas, um hotel de 30, 40 anos O Hotel Fisher foi no chão, né? Em vários lugares, né? Isso depende muito do ponto de vista, né? A nível estrutural, assim, até ele... Para a balneira que morou, até representa alguma coisa Mas a nível de mundo, de coisa Eu sou muito daquela... Dessa... É, eu sou muito dessa... Dessa questão de... De transformar, assim Eu não sou muito saudosista Apesar de ter nascido aqui Ter visto toda a cidade se transformar Eu sou muito da... Claro que a gente pode... É do novo De que a gente puder preservar Dentro das condições Que se... Que são possíveis Mas um terreno daquele valor... Tu tens uma história com o PV Fundador do PV em Balneiro Cabruu Não foi? Presidente durante muitos anos? Também Eu sou o presidente hoje ainda Do Partido Verde aqui em Balneiro Cabruu Mas... Digamos assim Toda essa questão de preservação Ela passa muito pela questão econômica Que transforma muito a cidade... Sustentabilidade Não dá só para preservar E não ganhar nada É muito fácil a gente preservar O terreno do vizinho, né A árvore no terreno do vizinho A casa histórica do vizinho Quando atinge a gente Então... Tudo é uma questão também De se conversar E de fazer com que as coisas Possam ser analisadas De uma forma bem... Da sustentabilidade prática, né E não uma coisa ecochata E você, como morador de Balneiro Cabruu Ecologista que é É favorável ao alargamento E engordamento da nossa faixa de areia Qual a tua opinião? Eu acho que dependendo dos estudos Fazendo as prevenções que têm que ser feitas Com relação à fauna e à flora que existe ainda Um pouco que restou Tipo, os corruptos Não sei se você sabe que em Balneiro Cabruu Foi a primeira cidade no Brasil A proibir a caça de corruptos Aqui os corruptos estão salvos Eles não... Eles podem andar livremente Pela nossa praia Pela orla da nossa... E se reproduzirem livremente Isso foi uma... Isso foi uma luta nossa Já há muitos anos atrás Minha e de tantos outros Que a gente conseguiu transformar em lei mais tarde E aquela bomba de sucução Que as pessoas hoje são proibidas Muitas pessoas não sabem que é proibido Mas é proibido a caça do corrupto Então, temos que preservar os corruptos As nossas estrelas do mar praticamente foram extintas Faz parte do nosso ecossistema Mas ainda temos aquele cirizinho fantasma que é chamado Então a gente tem que fazer Eu acho que a Prefeitura, a Secretaria do Meio Ambiente Os órgãos ambientais Todos aqueles que querem preservar o futuro Já vem criar condições de salvar esse ecossistema E alargar o que tem que ser Porque realmente é impossível Hoje você conviver dentro da quantidade de turistas Dos erros que foram cometidos Por ter crescido tanto desordenadamente no passado E existem soluções de engenharia Que possa ser adequadamente Dentro dos estudos adotados Mas por que não, né? Que isso vai valorizar o patrimônio de todo mundo Dentro do princípio da sustentabilidade Isso aí Muito bem Muito obrigada, beijo Obrigado e obrigado Prazer em te ver E a todos aqueles da Prefeitura Que, né? Os vereadores que Legal Aprovem o nome do meu avô Adolfich para Passarela A família está muito feliz E muito contente Muito honrada Legal, obrigada Bom, eu já falei pra vocês Hoje foi um prêmio muito especial Que nós colocamos Muitos daqueles amigos Das antigas de Valdeira do Rio E o Isaac Pires Também é um amigo dos antigas Amigo do ônibus O presalino que levava gente com o resto da Jair Que naquela época nem tinha No colégio da Futebol Acho que poucos particulares Que não se tornou a mulher do Rio Hoje o moçado O secretário municipal de Valdeira do Rio É um empresário De sucesso, destaque Da cidade e da região Outro eleitor Eleice Os comunitários da Rede Pires E atrás da cena O que se mostra Com esse grupo dos hotéis da Rede Que é o MEP Feliz os águas Muito feliz É um momento especial da cidade A hotelaria resgatou a autoestima A administração Edson Prefeito Edson Periquito Está num momento ótimo A cidade está Com várias obras de infraestrutura Nós estamos A hotelaria resgatou a autoestima Nós estamos num ótimo momento Nós passamos muita dificuldade A Carina sabe também Como hoteleira Esses últimos quatro anos Para nós Têm sido bons anos Para a hotelaria Para o comércio Para a gastronomia Para a construção civil Eu estou muito confortável Em ter assumido O cargo de secretário De turismo Pela cidade Estar vivendo Esse momento Tão bom É uma felicidade Nasci aqui em Balneário Comboiú Como a Carina comentou Quero fazer um trabalho grande Com o CineSol Com todas as entidades A secretaria vai estar aberta Para trabalharmos Com o mundo Mas se nós que somos aqui Não pensamos na cidade Nós somos o que mais amamos Adoramos essa cidade E vamos só fazer um ótimo trabalho Que não nos vai cair Claro Eu sempre digo o seguinte Qualquer comércio Que seja Quando a cidade vai lá A maioria deles Podem sacar a viola E mudar para outro lugar Certo? O doutor pode fazer isso Para estar dentro de comércio rural Agora O roqueleiro Está profundamente enraizado Na cidade Ele não pode pegar um hotel Colocar nas costas E sair correndo para outro lugar Então é de nosso interesse Maior Sempre Que é priorizado O bem E o mundo A sustentabilidade A infraestrutura A beleza De um lugar público Eu tenho certeza também Que o dinheiro Nesse mercado de turismo Isso vai continuar Fornecendo Sempre o evento Que é isso Uma pessoa Inteligente Competente Aja vista Todas as empresas E todos os países Obrigado 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 Aos ouvintes A Carina Tem feito um bom trabalho Nos sindicatos de hotéis Nós vamos ser grandes parceiros E a partir da manhã Eu já estou trabalhando E vamos conversando A gente sempre vai estar Trazendo informações Para vocês Boa noite Obrigado Viesse só mais uma coisa Viesse de novo É aqui agora Não Eu tenho vindo de Miami E Orlando Miami e Orlando E algo de novo Que te entusiasmou lá O centro de eventos De Orlando é excepcional É fantástico É uma estrutura A hotelaria também De Orlando Está muito em alta Superou de Miami Eu acho Superou de Miami Miami também tem ótimos hotéis Mas olha Sabe que eu tive Fazia 10 anos Que eu não ia a Miami E a gente volta Para Camboriú E fica surpreendido Com a nossa beleza Com a estrutura Da nossa cidade Porque Miami é lindo É maravilhoso Mas nós estamos Muito parecidos Estamos muito próximos Ao primeiro mundo Gente Agora eu me despeço Aqui Ao lado do Isaac Pires Porque já está Na hora Que o nosso programa Partiu Um beijo E até a próxima Um beijo 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 Um beijo